Olá pessoal, o nosso curso de probabilidade é muito ligado à biologia, pois vai falar sobre a genética Lei de Mendel. O exercício é o seguinte, supondo-se um casal em que ambos são mozegotos dominantes para uma certa característica D, qual a probabilidade de terem uma criança também ao mozegoto DD? Vamos aqui, se eles são dominantes de D, significa obviamente que todas as características são D, então a gente vai formar aqui uma espécie de uma tabela, onde a gente vai colocar aqui o homem, certo? O homem, ele tem dois gêneros, o primeiro é D e o segundo é D, o homem, e aqui embaixo a mulher, onde ela tem um D também, e D também, ambos são iguais, então aqui seria mulher, perfeito? E aqui homem, então o que vai acontecer? Nossa tabela aqui, vamos aqui colocar a cerca dura, se eu for cruzar o homem com gene D, com o gene D da mulher, vai dar D também, D, D, vai ficar dois, né? Esse D com esse outro D também vai ficar DD, esse D com esse D aqui vai ficar DD, e esse D com esse D aqui, todos os dois são D, 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 né? Então significa que o filho poderia ser uma dessas quatro situações aqui, todas são D, 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 então a maior probabilidade é 100%, ou seja, 1 é igual a tudo, não? Todos são iguais a 100% ou 1, não? Como vocês sabem. E se eu perguntasse se ele poderia ser um homozygoto azinho, azinho, recessivo, tem possibilidade? Não tem, é 0%, porque não tem nenhum gene azinho em canto algum aí, para caracterizar isso. Portanto, seria 0%. Pessoal, agradeço a atenção de vocês, continue a avaliar nosso canal, mandar seus comentários. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau.